Creu nela meu irmão, você disse creu nela? A mulher feia desse jeito? Sou Billy Jones MC e vou te ensinar Como dança a dança do creu, mas mulher feia é credo A dança é credo, a gente dança pros canhão A dança é credo, a gente dança, mas comadre Pois mulher feia, ninguém merece não Os pelos do suvaco, tiram minha felicidade A dança é credo, a gente dança pros canhão A dança é credo, a gente dança, mas comadre Pois mulher feia, ninguém merece não Os pelos do suvaco, tiram minha felicidade A primeira é muito simples assim, só pras mina fora do esquadro, tá ligado? Cedo, medo, medo Cedo, se ligou, de novo Cedo, medo, medo Cedo, agora faz fora do esquadro e com cabelo no peito, hein? Credo, 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 credo Agora, além de cabelo no peito, também tem bigode, hein? Nó, véi, essa mulher parece um ET Credo, 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 credo Sai, capeta Credo, 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 credo Agora pra aquelas que Feia pra caralho Três horas da manhã No carnaval E ainda te dá varada, irmão Qual é que mulher é essa? Credo, 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 credo Agora, a mulher é tão feia, mas tão feia Que eu não quero nem que você imagine, irmão Senão você não vai conseguir nem dormir No sample, DJ Cabrito Terceira Oh! Terceira O Funk de qualidade, é zoando nos vales.